CAPÍTULO IV DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO Artigo 1410. O USUFRUTO extingue-se, cancelando seu registro no cartório de registro de imóveis. I. PELA RENÚNCIA O MORTE DO USUFRUTUÁRIO II. PELO TERMO DE SUA DURAÇÃO III. PELA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, EM FAVOR DE QUEM USUFRUTO FOI CONSTITUído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. IV. PELA SESSAÇÃO DO MOTIVO DE QUE SE ORIGINA V. PELA DESTRUIÇÃO DA COISA, GUARDADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 1407, 1408, 2ª PARTE, e 1409. VI. PELA CONSOLIDAÇÃO VII. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. VIII. PELO NÃO USU, ou NÃO FRUIÇÃO, DA COISA EM QUE O USUFRUTO RECAI, Artigos 1390 e 1399. Artigo 1411. Constituídos o fruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á, a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente. VIII. PELO NÃO USU, PELO NÃO USU, PELO NÃO USU, PELO NÃO USU. VIII. PELO NÃO USU.